Hi there! How are you? Eu sou o Teacher Christian, você tá no canal Doutor Inglês, e nesse vídeo o papo vai ser reto. Eu vou te mostrar as duas formas possíveis de uso do verbo STOP em inglês. Esse verbo, que significa parar em português, pode aparecer seguido por um verbo no infinitivo, que é a forma básica dos verbos, ou no gerúndio, que são aqueles verbos em inglês que terminam com ing. O problema é que cada um desses usos possui uma ideia diferente, e é exatamente essa diferença que você vai descobrir comigo a partir de agora. Mas antes disso, vai lá e se inscreve no canal se você ainda não tá inscrito, e já aproveita pra ativar o sininho das notificações. E você também é meu convidado pra ouvir os conteúdos aqui do canal lá no Spotify. Pra isso, basta seguir o Doutor Inglês Podcast, beleza? Então, bora pro vídeo! Para a gente entender os usos do verbo STOP em inglês, primeiro nós precisamos lembrar dos sentidos com os quais nós usamos o verbo PARAR em português. Na nossa língua, é possível parar de fazer alguma coisa, ou parar para fazer alguma coisa. Entender essas diferenças é fundamental se você quer usar o verbo STOP da maneira correta em inglês. Isso porque, se eu quero me referir a PARAR DE FAZER alguma coisa, eu devo usar o verbo STOP seguido por outro verbo no gerúndio, ou seja, com a terminação ING. Assim, se eu quero dizer em inglês a frase eu parei DE FUMAR ano passado, ela deve ficar I STOPPED SMOKING LAST YEAR. Percebeu que o verbo SMOKE depois de STOP apareceu com a terminação ING? Isso acontece pra dar a ideia de que eu não fumo mais, porque eu parei DE FUMAR. Agora, se eu quero me referir a PARAR PARA FAZER alguma coisa, eu devo usar o verbo STOP seguido de outro verbo no infinitivo, ou seja, precedido pela palavra TO, que é a palavra que indica o infinitivo em inglês. Assim, se eu quero dizer a frase em inglês eu parei PARA FUMAR às 10 horas, essa frase deve ficar I STOPPED TO SMOKE AT TEN O'CLOCK. Veja que aqui o verbo SMOKE está separado de STOP pela palavra TO, que é aquela que indica o infinitivo. E por conta disso, eu posso entender que não só eu fumo, como eu parei PARA FUMAR às 10 horas. Portanto, não esqueça, o verbo STOP seguido de um verbo com ing significa PARAR DE FAZER alguma coisa. Já o verbo STOP seguido de um verbo no infinitivo significa PARAR PARA FAZER alguma coisa. Acho que agora ficou bem clara essa diferença, né? E aí, gostou dessa dica? Então, deixa o seu like e compartilha esse vídeo com seus amigos. E caso você tenha qualquer dúvida sobre esse assunto, deixe ela aqui nos comentários ou entre em contato comigo pelo meu Instagram ou pelas minhas páginas no Facebook e no LinkedIn, beleza? Nos vemos semana que vem. Vamos desvendar o inglês juntos? Hands on! E aí E aí E aí E aí